O Xandão se complica mais uma vez, agora pela terceira vez. Nós tivemos o caso onde ele disse que o filho foi atacado e tinham vídeos. Esses vídeos nunca foram mostrados. Nós temos o caso que ele disse que teve uma ameaça contra ele, que era um plano. Ninguém viu esses planos detalhados, o que realmente aconteceu. Mesmo nessa fala, ele se colocou em uma situação difícil, porque uma vez ele se colocando como vítima, ele não poderia estar julgando essas pessoas. E agora a defesa do caso do Carlos Jordi diz que essa pessoa nem em Brasília estava. E eles usaram ali fotos de que como se ele estivesse em Brasília. E nunca ele esteve em Brasília de acordo com a defesa. Então nós vamos analisar tudo o que está acontecendo. Meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Porque o problema aqui é muito sério. Você está falando de um líder da oposição. E para você ir na casa de um líder da oposição, para você pegar o celular de um líder da oposição, você tem que ter, mas muitos, indícios fortíssimos de que realmente houve um crime. E o meu problema é que até agora isso não foi mostrado ao público brasileiro. O povo brasileiro é um povo inteligente que está observando. E se realmente coisas aconteceram, é só mostrar ao povo que o povo se contém com os fatos. Contra fato, não tem argumento. Se houve uma agressão ao filho do Alexandre Moraes, e nós podemos ver isso através de um vídeo que a Justiça da Itália enviou, não há contexto. A gente olha, está aí, está comprovado, bola para frente. Não tem o que contestar. Se houve um plano para enforcar o ministro, isso é uma acusação terrível, perigosíssima, essa pessoa tem que ser presa, tem que ser condenada. Cadê os planos? Cadê os detalhes? Cadê essa pessoa presa? E a mesma coisa, e se isso for verdade e não uma bravata de alguém nervoso com o Alexandre Moraes, porque até eu sofro esse tipo de ameaça. As pessoas dizem que vão me matar, me xingam. Eu sofro isso todo dia. Ainda mais o Alexandre Moraes, ele deve sofrer muito mais do que eu. Mas existe uma diferença entre bravatas e uma ameaça real. Então, ameaça real, isso é um perigoso. Nós precisamos prender essa pessoa que falou essas coisas, que realmente tinha esse plano. Mas esses planos têm que ser mostrados. Mas é um cidadão. Então, o povo brasileiro deixa passar, em certa forma. Mas o Alexandre Moraes, ele confessa que ele foi vítima, e vítima não poderia estar julgando o caso. Agora, o caso do Carlos Jordi é muito complicado. Por quê? Porque ele não é um cidadão comum. Ele é um líder da oposição. Então, tem que haver algo muito forte para que a pessoa pegue o celular desse deputado. Tem que ser algo muito forte. Não pode ser disse-me-disse. Não pode ser essas coisas. E eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Duas matérias interessantes sobre isso. Primeiramente, vamos ler essa aqui. Olha só. Vamos tentar ler essa matéria aqui. Metrópolis. Olha aqui. O jornalista Paulo Capelli, ele disse... Pivô da operação contra Jordi, não estava em Brasília no 8 do 1. Olha só. O cara que supostamente é o cara que teve as ações antidemocráticas no 8 do 1, que foi conectado com o Carlos Jordi, é um cara que, de acordo com essa matéria, ele não estava no dia 8. Eu vou botar uma outra matéria aqui. Eu vou voltar nessa aqui. Mas só para você entender o contexto do que a gente está fazendo nessas análises. Vamos botar isso aqui. Olha essa matéria aqui. Também do Poder 360. Isso é um jornal também de esquerda. Saiba o que motivou Moraes a autorizar busca contra Jordi. O que motivou ele? O que motivou ele foi exatamente isso. Ele diz que tem forte ligação entre Jordi e o CVC. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou busca e apreensão contra o deputado federal Carlos Jordi na quinta-feira. Em sua decisão, o magistrado cita relação entre Jordi e Carlos Vitor Carvalho, o vereador suplente da Câmara Municipal de Campos, de Goiatazes, um funcionário da Lerge. Carlos Vitor, também conhecido como CVC, e como aparece citado nas transições da conversa, é descrito como uma liderança da extrema-direita local, responsável pela administração de grupos de extrema-direita e pela organização de inúmeros eventos antidemocráticos. Aqui você tem a questão da decisão. O PF renovou uma forte ligação entre Jordi. Há indícios de que Jordi seria a pessoa que efetivamente orientava as ações em teses organizadas por CVC. Diz que uma conversa no 1º de dezembro, leia mais embaixo, entre os dois é ilucitativa. CVC entrou em contato com Jordi no dia 17 de janeiro, dia 2023, como se encontrava foragido. Há fato suficiente para justificar que o congressista seja investigado. O diálogo citado da decisão é o seguinte. Bom dia, meu líder. Qual a direção você pode me dar? Tem poder de parar tudo? Fala, irmão. Beleza? Está podendo falar aí? Posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar. E aqui você tem uma visão do Jornal 360. Olha só. Moraes cita a CVC, chama Jordi de meu líder e pede orientação quando parar tudo. Para o magistrado, essas quatro palavras seriam fortes o suficiente de envolvimento do congressista em atos que resultaram no bloqueio das rodovias pelo país. O início seria parte em que o CVC fala parar tudo. Agora, olha só. Embora a CVC tenha chamado o Carlos de meu líder, Esse tipo de vocativo é comumente utilizado em conversas informais e não necessariamente indica que um dos interlocutores seja de fato o chefe, um líder de outro. Sobre falar parar tudo, essa é uma expressão que sozinha pode ter inúmeras conotações. Sindicais de trabalhadores, por exemplo, quase sempre escrevem em convocatórios greves que desejam parar tudo. Ou seja, então o 360 está falando, olha, nós, aqui do Jornal 360, com isso que foi entregue a nós, nós não conseguimos ver nada de muito grande. Muito grande. Aí, nós temos agora, voltando à matéria do Metrópole. Vamos lá, falei para você. O pivô da operação contra Jordi não estava em Brasília no dia 8. Em nenhum lugar eu vi o Alexandre de Moraes dizer que o pivô estava no dia 8. Mas eu vi matérias de televisão jornalísticas induzirem o povo a pensar que o CVC estava no dia 8. Vamos lá. O pivô da operação que mirou o Carlos Jordi, o militante de direita Carlos Vitor de Carvalho, o CVC, não estava em Brasília no dia 8. Olha isso aí. Vamos lá. O pivô da operação que mirou o deputado federal Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara dos Deputados, Carlos Vitor de Carvalho, conhecido como CVC, não estava em Brasília no dia 8, segundo documentos anexados pela defesa. Então, vamos entender. Isso aqui são documentos da defesa. Como falei para você, sempre você vai ter dois lados. A defesa vai mostrar os documentos, aí você vai ter que ter os documentos agora do outro lado para saber quem é que está falando a verdade, o que está acontecendo, né? Vamos lá. A localização do GPS no celular de CVC indica que o militante estava em Campos de Goiatazes, cidade no interior do Rio de Janeiro, no factício dia em que as sedes dos seus poderes foram depedradas. O rastreamento de localização com o aparelho aponta que às 11 e 12, CVC dirigiu até o Parque do Prado, depois circulou pelas proximidades de uma escola e estacionou no supermercado Superbom, no centro de Campos, onde ficou até às 12 horas e 7. Já no dia 9 de janeiro de 2023, câmaras de segurança da loja Açaí, bom e gostoso, na mesma cidade, registraram o CVC no interior da lanchonete às 19 horas. O material confronta a versão elaborada pela Polícia Federal, superintendência de Campos, de que o militante esteve em Brasília no dia 8. Então, aqui nós temos uma contradição. O jornal Metrópolis diz que a defesa do CVC afirma e prova que o CVC não teve no dia 8 e o jornal Metrópolis diz que a Polícia Federal dizia, colocou o CVC no dia 8. Então, você tem aqui uma contravenção, por exemplo, estava ou não estava? A polícia diz que ele estava, a defesa diz que tem como provar que não estava. Se ele foi pego em uma câmera às 19 horas no dia 9, não era possível ele ter voltado de carro, porque demoraria muito, ou ônibus. Se fosse de avião, facilmente vá e veja se ele foi ou não de avião. É uma questão de uma investigação. É isso que eles estão colocando. Aqui, foto original foi postada em janeiro de 2019 nas redes sociais. Aqui é interessante porque eles botam uma foto e a foto, a mesma foto é usada, mas eles tiraram a marca. Interessante. Ou seja, essa foto aqui é uma foto, eu fui na posse. Essa foto foi a foto de que ele foi na posse. Não é uma foto de que ele estava em Brasília agora. Agora, a foto que circulou, e eu não sei quem circulou essa foto, se foi a polícia, se foi a Globo, não sei, mas a foto que está aqui, olha aqui, sem os adesivos da posse do presidente Bolsonaro no celular. Você vê que é a mesma foto, mas não tem o adesivo. Então, você vê que a foto foi manipulada. Por quem? Eu não sei quem manipulou essa foto, mas ela está clara que é a mesma foto. Você vê o cara de boné branco, você vê o cara de boné preto, você vê o telefone. E aí, quando você vai na outra foto, é a mesma foto, só que foi apagado do peito da pessoa aquele papelzinho que mostrava que ele estava na posse do presidente Bolsonaro. Ou seja, a posse do presidente não é, no caso, o mesmo dia. Não é o dia 8, era um outro dia. Foto de CVC anexada em relatório da PF, reprodução. Então, aqui diz que a foto anexada à Polícia Federal. Então, a metrópole diz... O que a metrópole está dizendo? A metrópole está dizendo que no inquérito que a Polícia Federal enviou para o Alexandre de Moraes, eles enviaram essa foto. E, basicamente, essa foto induziu ao Alexandre de Moraes acreditar que ele estava no dia 8. Agora, essa foto, ela foi adulterada. Então, não estava no dia 8. Não era essa foto. Pablo, ele poderia estar no dia 8? Bom, poderia estar. Vai ter que fazer uma investigação, ver se ele pegou um voo. É bem simples, porque o horário que ele foi marcado lá na cidade dele eram horas depois. Então, de carro ou de ônibus não conseguiria ter feito. Mais de avião conseguiria, mas é só a Polícia Federal investigar os voos e, facilmente, você sabe se a pessoa voou ou não para essa cidade. Então, o que está sendo discutido aqui é essa questão. Essa questão. A foto não pode ser usada como prova. Supostamente. A defesa sustenta que o militante não pisa em Brasília há anos e que seria impossível o CVC ter se deslocado de campos para a capital, para a manifestação antidemocrática. Isso porque o deslocamento dura 17 horas de carro, 24 horas de ônibus. Já uma viagem por avião, se fosse o caso, seria facilmente identificada pela Polícia Federal. O argumento busca rebater a tese da Polícia Federal de que o CVC participou presencialmente do 8 de janeiro, baseado na foto anexada no inquérito. Após sua participação ativa nos atos em frente aos quartéis, bem como com o chamado à população por meio das redes sociais o atentarem contra a ordem democrática. Foi identificada a participação ativa do CVC nos atos terroristas ocorridos no dia 8 de um de 2022, conforme imagem divulgada no EPJ 1 20 de 2003 e nas gravações que seguem juntas no EPRO. Portanto, CVC continua a praticar crimes, diz o trecho do pedido da prisão enviado pelo delegado Wesley Servulo à Justiça de 11 de janeiro de 2003. Então, pessoal, essa aqui é a questão que nós precisamos mais pontos para entender o que está acontecendo. O jornal do Metrópolis teve acesso aos dois lados. De acordo com o Metrópolis, a Polícia Federal diz que o CVC estava no dia 8 e continua cometendo crimes e usou uma foto que essa foto na cara está adulterada para induzir o Alexandre Moraes a uma busca e apreensão ao Carlos Jordi. a defesa diz que ele nunca esteve no dia 8. A Polícia Federal diz que esteve. Qual é a nossa posição? O nosso posicionamento é simplesmente cadê a investigação? Vamos procurar mais. Se a Polícia Federal estava dizendo que estava, eles têm que comprovar que ele estava. Lembrando que o Brasil, que eu saiba, continua ainda a presunção da inocência. então se eles estão dizendo que ele estava em Brasília, eles têm que provar que ele estava em Brasília. E aqui, até agora, essa foto não prova. Ao contrário, de acordo com a defesa, essa foto era de 2019 e eles estão usando como se fosse do dia 8. É um problema sério isso aqui. No pedido de revogação da prisão, a defesa argumenta que a foto contida no referido do inquérito foi tirada durante a posse de Bolsonaro e postada em 19 de janeiro de 2019. Ela foi repostada por CVC no fatídico 8 de janeiro de 2003 com os dizeres não reconheço o presidente condenado. Ficha suja e comunista. O militante apagou a foto horas depois e fez um vídeo no dia seguinte dizendo que não havia participado dos atos em Brasília. No pedido de prisão, a Polícia Federal apontou que CVC seria a principal liderança de extrema direita em campos e teria ligações com outras pessoas acessíveis aos poderes como deputados e empresários locais. A operação de busca e apreensão contra Jordi foi ordenada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Agora, vamos entender. Então, ele pegou o próprio CVC, ele pegou essa foto, essa foto, e ele repostou no dia 8. Talvez, levando assim as pessoas se enganarem como se ele estivesse lá. Porque vamos na realidade, vamos na coerência. Se no dia 8 o pau está quebrando em Brasília, você vai na sua rede social, você posta uma foto dessa que desde Brasília as pessoas não olham direito e aí que está. Quem é que adulterou essa foto? eu não sei se foi o CVC que adulterou a foto e colocou essa foto como se ele estivesse em Brasília no dia 8 e a Polícia Federal pegou essa foto para pensar que ele estava ali. Entendeu? Não sabemos quem adulterou essa foto, mas o negócio está cheirando, né? Porque, olha só, preste atenção, se a Polícia Federal usou essa foto, essa foto não é real. se o CVC pegou a foto, tirou o stickerzinho ali da camisa e ele botou como se ele estivesse no dia 8 porque a fala dele com aquela foto e a fala, essa fala aqui, ó, ela foi repostada por CVC no fatídico 8 de janeiro com dizeres não reconheço o presidente. Então, ele já errou que isso aqui já pode ser considerado um crime. Por quê? Porque o que estava acontecendo no dia 8 foi considerado crime e todas as pessoas que fizeram o tipo de postagem ou vídeo que eles trouxeram, digamos assim, no Brasil é crime você fazer apologia ao crime. Se o dia 8 é crime e ele faz uma apologia ao dia 8, então é crime. Então, isso pode ser um crime que eles estão usando para prendê-lo. Entendeu? Então, pode ser que isso aqui seja um crime. Mas a questão é quem é que usou a foto? porque ele usou a foto dele mesmo. Ele usou a foto sem os stickers? Ou foi a Polícia Federal que usou a foto sem os stickers? Porque você fala Ah, Fábio, a Polícia Federal errou. Ué, a Polícia Federal errou ou a Polícia Federal pode ter sido induzida ao erro? Porque quando ele botou a foto e ele fez o comentário, no dia que todo mundo estava em Brasília, você assumia que isso era ele em Brasília. Então, é isso que tem que ser investigado. Nós precisamos saber o que realmente está acontecendo. Mas no caso do Alexandre de Moraes, já é a terceira vez que algo suspeito se levanta, algo grandioso é feito e nós não vemos provas com clarezas do que realmente está acontecendo. então é problemático no mínimo o povo brasileiro querer entender o que está acontecendo. Isso é problemático. Então, galera, eu não sei o que você acha. Vá no comentário e fale comigo o que você acha de tudo isso. Você está entendendo a confusão que está acontecendo? Cara, não seria muito simples porque depois fala assim mas, Fábio, existe uma implicância da direita contra o Alexandre de Moraes. Olha, o que existe são milhares de pessoas fazendo perguntas e eles não têm respostas e quando as pessoas não têm respostas questionamentos e mais questionamentos surgem. É só isso. Por exemplo, aqui existe um questionamento a defesa fala uma coisa a polícia fala outra o jornal publica. Quem está falando a verdade? Quem é que usou aquela foto? Bom, a Polícia Federal tem que explicar para a população porque é um caso muito sensível. Deus abençoe todos vocês vocês têm um dia maravilhoso lembrando que às seis da manhã voltaremos para falar com você. Tchau, tchau, galera. Seis da manhã são 20 minutos todos os dias. Tchau, tchau.